Agora a gente parte para fazer o primeiro contato com a nossa repórter Thaisa Nunes. Vamos falar com ela agora sobre educação e ela traz para a gente informações aí sobre um cursinho preparatório para o Enem, né? Você que está aí de olho em uma das vagas de universidade e vai fazer o exame esse ano, fica de olho nesse recado de Thaisa a partir de agora. Bom dia, Thaisa. Oi, Ju. Bom dia para você e bom dia para você de casa também. O DECOM, o Departamento de Comunicação da UERN, lançou ontem, Juliana, olha só, a quarta edição do projeto de extensão Cursinho Popular Cidadania. As aulas começaram ontem mesmo. Daí, nessa edição, o formato vai ser híbrido com algumas aulas de forma online através do canal DECOM no YouTube e também de forma presencial aí com o início em novembro. Essas aulas de forma online serão durante todo o mês de outubro e as aulas presenciais no mês de novembro. O local ainda vai ser definido, Juliana. E os estudantes interessados não precisam realizar a inscrição. O objetivo desse cursinho, Juliana, é dar aulas, ministrar aulas para as pessoas da rede pública de ensino aqui de Mossoró que vão prestar o Enem neste ano. Lembrando que as provas deste ano serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. Uma ótima oportunidade, Juliana, para quem está querendo aprofundar aí os estudos nas disciplinas e nos possíveis assuntos que vão cair no Enem deste ano. Volto já já, Juliana, para falar sobre o Censo Demográfico 2022. A gente está aqui ao lado do IBGE para falar quais são as novidades, atualizações. Enfim, volto já já. Legenda Adriana Zanotto